Olá, eu sou a professora Cléia, sou professora de matemática do quarto ano. Espero que vocês estejam realizando as atividades, os exercícios que estão indo para casa. Então, o nosso último assunto de matemática foi sobre subtração sem reagrupamento. E hoje nós vamos trabalhar subtração com reagrupamento. Este assunto vocês encontrarão na página 132 e os exercícios nas páginas 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 139. Realizem, por favor. Espero que vocês estejam bem e que vocês estejam se cuidando, certo? Então, vamos lá, vamos começar? Vamos trabalhar subtração com reagrupamento. Nós vamos trabalhar também usando o algoritmo. Lembra que a professora explicou na última aula o que é algoritmo? Pois é, são passos que deveremos seguir para realizar uma determinada atividade ou várias atividades durante o dia, por exemplo. E no nosso caso, vamos resolver as continhas de subtração com reagrupamento, ok? Vamos lá? Aqui nós vamos primeiro subtrair as unidades. Lembrando que nós temos que alinhar os números. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, e unidade de milhar embaixo de unidade de milhar, certo? Então, já sabemos que a letra U corresponde à unidade, a letra D a dezena, a letra C a centena, UM unidade de milhar. O número que nós iremos trabalhar é 8.069, menos 6.598. Bem, primeiro nós iremos subtrair 8 menos 9. Sabemos que 8 menos 9, você tem 8 tampinhas, você tira, você tem 9 tampinhas, você tira 8, vai ficar quantas tampinhas? Uma tampinha, não é? Dá para você fazer essa pontinha mentalmente, esse cálculo mentalmente. Aí nós temos 9 unidades, menos 8 unidades, que é igual a 1 unidade. Lembrando que nós estamos trabalhando primeiro as unidades, certo? Segundo caso, segundo passo, como não é possível, aqui, como não é possível subtrair 9 dezenas, 9 dezenas, de 6 dezenas, e não há centenas para serem trocadas, trocamos uma unidade de milhar daqui, uma unidade de milhar por 10 centenas, uma unidade de milhar por 10 centenas. Então, observem como vai ficar. 9 menos 8, 1. Aqui, na dezena, não posso tirar 9 de 6. O que vai acontecer? Eu vou tirar 1, no caso aqui, do 0, que ficaria 10, e vou colocar ao lado do 6, que ficará, então, 16. Assim, vai ser tirado 1 do 8, no caso, que ficará 7 no 8, não é? Ficaria 10 aqui, mas vamos ver mais à frente que não vai ser mais 10, porque nós tiramos 1 e colocamos aqui, ao lado do 6, que ficará, então, 16. Continuando, agora, podemos trocar 1 centena, aqui, 1 centena por 10 dezenas, aqui, por 10 dezenas, ficando com 9 centenas, aqui, ficando com 9 centenas, eram, repetindo, podemos trocar 1 centena por 10 dezenas, ficando com 9 centenas aqui, 9 centenas e 16 dezenas, aqui ficará 16, foi o que eu expliquei ainda há pouco, em seguida, subtraímos as dezenas, vamos subtrair as dezenas, então, vamos lá, 9 menos 8, 1, 16 menos 9, 7, aqui, seria 10, não ficou mais 10, agora 9, está aqui o 9 bem no cantinho de vermelho, certo? Então, nós temos aqui, 16, 16 dezenas, menos 9 dezenas, que é igual a 7 dezenas, 4, quarto passo, subtraímos agora as centenas, vamos lá, observe que os números são os mesmos, tá? 8.069, menos 6.598, então, 9 menos 8, 1, agora vamos para a dezena, 16 menos 9 é 7, como eu falei aqui, nesse terceiro caso, seria 10, mas como nós tiramos 1, para o 6, ficou 9, 9 menos 5 é igual a 4, e aqui, no milhar, na unidade de milhar, que é o número 8, não vai ser mais 8, agora será 7, porque nós tiramos 1 do 8 e colocamos aqui para completar 1 centena, certo? Que depois nós tiramos 1, ficou 9 centenas, então. Então, nós temos aqui, 9 centenas, que é 9 centenas, menos 5 centenas, que é igual a 4 centenas, certo? Vamos para o quinto e último passo, subtrairmos agora as unidades de milhar, unidade de milhar, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, vamos dar continuidade aqui, 9 unidades, menos 8 unidades, é igual a 1 unidade, 16 dezenas, 16 dezenas, menos 9 dezenas, é igual a 7 dezenas, 9 dezenas, menos 5, 9 centenas, menos 5 centenas, é igual a 4, e, como era 8, já expliquei anteriormente, tiramos 1, ficou 7, então, 7 menos 6, é igual a 1, então, nós temos, 7 unidades de milhar, menos 6 unidades de milhar, que é igual a 1 unidade de milhar, ou, olha como fica a conta, 9 menos 8, 1, 16 menos 9, 7, 9 menos 5, 4, e 7 menos 6, 1, este resultado, é 1471, é a diferença, desta conta, certo? Relembrando que, as atividades estarão nessas páginas, tá? De 132 a 139, relembrando ainda, primeiro, nós subtraímos as unidades, isto, na subtração com readruplamento, depois, as, as dezenas, não é? Aqui, as dezenas, depois, as centenas, que é o terceiro, o quarto caso, e por último, aqui, as, as unidades de milhar, certo? Então, esta foi a aula de hoje, de matemática, de subtração com readruplamento, espero que vocês tenham aproveitado, estejam estudando bastante, peguem o caderno, peguem o livro, não deixem de assistir os vídeos, né? As videoaulas, porque é importante para vocês, tá? Fiquem com Deus, cuidem da saúde, que é importante. Um abraço, lembrando que vocês, ó, estão aqui no meu coração. Beijo, tchau! Tchau!